O marido de sol arrumou um emprego e não quer mais que ela seja a dançarina do Lui Lorenzo. E agora você não vai mais precisar passar vergonha com aquele sujeito. E até a mãe dela tá fazendo a maior pressão. Me responde uma coisa, Solange. E quem vai cuidar da casa, das meninas, de tudo? E se eu não quiser dar conta de tudo pra você continuar naquele palco dos infernos? Aí eu vou ter que desistir de dançar, mãe. Hoje, vai na fé! Hoje, vai na fé!